Fala aí galera, aqui é o Tizio trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo Warface E bom galera, hoje eu trago as novidades da próxima atualização do jogo, beleza? Bom, antes queria falar pra vocês que vou estar aqui no lobby do jogo Porém, eu vou tentar pôr imagens aí sobre o que eu vou estar falando E vídeos também, tá? Sobre as novidades E também queria agradecer sobre o feedback do último vídeo da Macmillan Foi muito bom, então muito obrigado aí pelo feedback, beleza galera? E bom, vamos lá então molecada, deixar de enrolação e bora pras novidades do game Primeira novidade é as novas armas Magma que vai ter no jogo Vai ter a X-308, a Skarelle PDW, a Mosberg, a CR de Fuzileiro, a Katana e a Sig Sauer, tá? Você consegue elas passando modo Vulcano e também em Warbox Falando em modo Vulcano, vai ter uma nova dificuldade no modo Vulcano também, tá? As dificuldades de hoje em dia são a Fácil, Normal e a Pro E vai ter uma mais difícil que a Pro, tá? Vai ser a nova dificuldade no modo Vulcano E também vai ter fitas novas se você passar ela, né? Igual todas as dificuldades aí Bom, outra novidade é a WM Gold Vai vir, eu espero que venha de GP, mas nunca se sabe, tá? E por sinal ela é bem bonita, eu acho que vou tentar botar um vídeo aí no fundo dela Ficou bem bonita ela, tá? Outra novidade também é as novas skins de armas aí Já tem algumas skins, né? Mas vai ter novas skins da Asval e da Ultas Aquela skin rosa e a outra Pras duas armas também, tá? Outra coisa também, outra novidade que eu gostei Eu acho que vai ser isso, né? Que é Rank no PVP, cara Isso aqui eu vi no canal do De Vidro, tá? Se eu não me engano vai chamar Liga Foi o que ele falou lá É tipo um Rank no PVP Igual tem em outros jogos aí Tipo o CSGO que eu jogo também Que tem o bagulho de prata, ouro Vai ter isso também no Rank do PVP do Warface, tá? E também teve algumas atualizações sobre nerfs e buffs de arma Sobre alguns desafios novos aí que vai ter E algumas pequenas mudanças aí no jogo também Em relação ao co-op Mas isso eu não vou estar falando aqui porque são coisas pequenas O mais importante eu falei aqui pra vocês Que vai ter na próxima atualização, tá? Então é isso, então, molecada Essas são as novidades do jogo Eu tentei falar rápido aqui pra vocês Pra não ficar um vídeo chato E parado Mas se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito E tamo junto, galera Quem estiver assistindo até agora Eu peço a você, se você souber, né? Tô precisando de intro Tô precisando de intro, clã Tá complicada a vida Vocês sabem que o canal não tem intro há um bom tempo Então, se você souber fazer intro Só entrar em contato comigo no Facebook, tá? Vai tá na descrição Mas Se você souber fazer uma intro diferente, tá? Porque geralmente o pessoal faz aquela intro Com som lá Aquela intro mexendo o nome Mas eu queria algo diferente Uma intro mais simples Só com o nome do canal É uma intro rápida também, tá? Então é isso Um beijo, um abraço E tamo junto, clã É nóis, fechou? Tchau